Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria fique calma, isso logo vai passar Eu daria um conselho, chore mesmo e enquanto chora, aproveita pra orar Porque quem chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado e Deus não desamparará Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então desabafa e deixa Ele te abraçar Calma, calma, não se preocupe, tenha calma Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma Calma, calma, não se preocupe, tenha calma Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma